Atenção! Um novo alerta para o golpe do WhatsApp fake, que vem ocorrendo com bastante frequência e vitimando pessoas, merece atenção. Segundo a polícia, criminosos utilizam fotos de pessoas e criam um novo WhatsApp usando outro número. Eles começam a enviar mensagens para amigos e familiares das vítimas, pedindo dinheiro emprestado. Usam familiares, fotos dos familiares, para se passar por aquele familiar, pedindo que a pessoa deposite um certo valor em uma conta bancária. O golpe é bem simples, só que as pessoas, eu acho que pelo cotidiano da utilização do WhatsApp, não se atenta àquela situação. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver que tem alguma coisa estranha. De que forma que eles fazem? Ele busca uma foto de um perfil de um parente, principalmente da foto do perfil que está usando ou no Facebook ou no próprio WhatsApp. Manda uma mensagem para a pessoa, para a pessoa que eles estão tentando aplicar o golpe, se identificando, falar Ô mãe, é fulano, eu troquei o número do telefone, agenda o meu telefone, porque eles usam um outro telefone. Geralmente o telefone também é aqui do Estado, 69. Ou falar, ô tio, sou eu, fulano de tal. Então eles buscam esse sentimento de mostrar que é o parente. E aí começam a conversar com a pessoa e logo em seguida eles fazem uma história, um enredo, de que precisa de que seja depositado em uma conta bancária para um terceiro fornecedor uma certa quantia, que ele não está conseguindo depositar ou porque está ocupado com alguma atividade ou porque o aplicativo dele bugou, não tem, ele não está conseguindo fazer essa transferência. Aí ele fala, ó, transfere que depois eu passo para você. Doutor Morari alerta ainda que os criminosos usam várias maneiras para chamar a atenção das vítimas e salienta mais uma vez, fiquem atentos e desconfie de qualquer movimentação suspeita. E em nossa cidade já teve pessoas que caíram no golpe. Muitas vezes eles fazem chamada de voz, tá? Só que aí faz a chamada de voz e na hora que você atende eles lhe ligam, tá? É só para chamar a atenção da pessoa. Então as pessoas quando receberem esse tipo de mensagem do WhatsApp, desconfiem, né? Procure ligar realmente, não vá pela mensagem do WhatsApp. Ligar realmente para o parente, entrar em contato com esse parente por telefone, não pelo WhatsApp. Verificar se realmente é ele, se mudou realmente o número, tá? Para não cair no golpe. Fiquem atentos com essas mensagens que vocês recebem pedindo dinheiro. E muitas vezes não é comum nenhum parente ficar pedindo para você depositar, fazer transferência de valores para a conta de terceiro ainda. Ele não fala para depositar na conta do parente. Ele fala para depositar na conta de um fornecedor ou para pagar um boleto. Então é sempre de uma terceira pessoa. Nunca é na conta do parente. Então tem que tomar bastante cuidado para não cair no golpe. Aqui em Rolim de Moura, está muito casos nessa situação. Já teve pessoas que perderam altos valores. E eles usam sempre pessoas públicas, que têm fotos e perfis no Google e nas redes sociais. Dentista, médico, advogado, policiais. Porque ele consegue buscar os dados mais fáceis nas redes sociais. Então as pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de golpe que está agora sendo aplicado via WhatsApp. Caso isso aconteça com você, procure a Polícia Civil, pois esses crimes já estão sendo investigados. Se você não caiu no golpe, se você quiser registrar a ocorrência, você pode registrar. Se você caiu no golpe, você teve prejuízo, vá até a delegacia da Polícia Civil, registra a ocorrência, tira print de todas as conversas, do número que a pessoa entrou em contato. Leva até a delegacia, faça o registro da ocorrência, porque a Polícia Civil já está investigando pela delegacia especializada em Porto Velho de crimes ciberméticos. já está com o inquérito aberto, apurando esse tipo de crime aqui no nosso Estado.